Vai começar a batalha! Vai começar a batalha! Vem geral, vem geral, vem geral! Mas isso é rap, mostra o que é união As árvores do lado mostram que estamos entre irmãos Cê tá entendendo porque assim te digo O bagulho é louco agora que foi pedido Mas aqui você é infeliz Se tem batalha hoje foi porque Nós plantamos raiz Cê tá entendendo assim que eu te digo O bagulho é louco, sincero, não me tocou Vem geral, vem geral, vem geral! Eu vou te explicar que você é um animal Você falou Vem geral, vem geral, vem geral! Só penso com geral e aqui eu fico balançando geral Balançando na rima improvisada Vem geral, ó vem geral! Tá até escravada Ô mano, cê nem sabe andar de espírito Eu fico a árvore e você que tá aqui de enfeite Oooooooou! Aí ó... Fala sua boca em cima da instrumental É a árvore mesmo mas hoje eu corto a raiz pelo mal Ou, é que se peça a foda se eu ver no andar Passa até a intercalada e se nem vai assim lá Mas demorou aqui cê sente o bate Como MC até que você faz um bom queimar Cê tá lembrando aqui cê não se preocupa Assim não marca mais pra dar e agiliza Eu ia fazer o queimar aqui na improvisada Mas como é contra você eu sou mais pra fazer uma vaca Até quando é contra você eu sou mais pra fazer uma vaca É vaca cê é vaca e hoje cê morre a pouca Aí tio! Raiz pelo mal cê não se enganha Até porque isso daqui não é uma resenha Que essa raiz pelo chão Que não se enganha hoje com o mal Pode dar a dor de punir toda essa lenha Barulho pra batalha! Uou! Por aí a gente rima barulho pra cima De 2L insano! Uou! Jasper e Gus! Uou! 2L insano! Uou! Jasper e Gus! Uou! Mãos para o 2L insano! Jasper e Gus 1 a 0 Terminou Recomeça Eu tenho pra entender quanto vai com a roupa emocionado Porque até agora se comprei no meu rap improvisado Aí meu mano tá pensando louco Meu da puta que pariu pra vir passar O meu é perante o vilão louco É perante o vilão louco É perante o vilão moral Cês falam que eu faço a barca sem instrumental Eu gosto a barca Mas você é um bosta É que eu não gosto de você Eu só não é pra essa barca Animal eu deixo de fora Otário até que cê entende Eu digo espécie Até porque cê é o lixo e não manda rap Que espécie tá escrita Que espécie tá escrita Eu não entendi Eu matei o último animal ainda Eu não entendi Você não entendeu a barca Você controla Quem distante eu Cê tá entendendo Vacina é ori Eu acabo com a barca E com você menos de 2 mil Nossa nessa pista cê é vacião Cê acaba com o barco mesmo Você é gorda que aparece um canhão Olha isso aí mano Que espécie não gosta Por isso que você vem Cê não manja na resposta Eu tenho que me ficar na barca Quem sabe eu faço sim É trocadilho Pena que nó É um MC Até porque não Tem pra mim não foi sem graça Ele perdeu na alma A polícia Ia ser foda mesmo Aqui nesse improviso Sua rima é ser foda Se você não fosse um MC fugido Querendo entrar na barca Mas se você não quer aí Acho que você vai indo Fala de MC fugido ou aliado Cala sua boca Um MC fatado Cê tá entendendo Aqui que você morre Que seu bagulho é louco E limite chapa de foda A plumida japonês A gente tá sozinho Eu recuro tudo Bastante Eu como com dois pauzinhos Vamos botar um babá Barulho pra botar Yeah! Atenção na votação! Yeah! Atenção aqui! Barulho pra cima, Gijá, Flamengo e Guns! Insane 2L! Percenou! 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 Demorou, assim você deu brecha, mas aqui morrer é o que te resta Porque você foi vacilar o cérebro do pixel, cincudão, acertei um tiro no meio da sua peça Calar sua boca, eu tenho empatia, eu sou bom na parte não, na B, eu sou bom no frio Eu sei que eu sei que eu posso até outro castilho bom, infelizmente você não tem um gão Você é tão ruim que geral do que merece, ele que entrar na arca vai ser um macho da sua espécie Eu quero entrar na arca, na hit, e você é bicho, quem quer entrar no arco e... Na moral você é louco, até porque seu cristalino tá no final e nem vale ouro Demorou! Você é tão burro, mas que coisa feia, ele é tão burro Na versão que ele leu dos núcleos, no barco tinha uma baleia Você tá entendendo? Você é muito burro, você é muito burro, você gosta Cala sua boca aí, você ama o touro Aí se atravessou um arcurice com meu pote de ouro Por isso que meu mano, batalha, você vai cair Aí encontrou um pote de ouro Mas era igual os ricos que são cristalino dos tolos Cadê o banho? Esse aqui acabou com o fundo, na moral no clipe É tipo que ele fez até o apocalipse Ele é apocalipse, só que ele é patético Então não é eclipse Que esse cabelo da Joelma tá mais pra eclipse, ô Aê! Por aí de rima, voltem pelas rimas ou pelas amizades Votem para as rimas de Jasper e Gus Insame 2L Jasper e Gus, próxima fase Obrigado